Eu não quero muito ver isto. Não, acho que até é muito saudável. Acho que vejam mais, por favor. Assiste-se a pornografia e estás numa relação? Hoje juntámos várias pessoas para darem sua opinião em relação a este tema. Ah, ela não está lá. Mano, eu não acredito que a Glória ouviu as críticas, meu. Várias pessoas para darem sua opinião em relação a este tema. Porquê que são só rapazes? Porquê que só uma rapariga é que aceitou fazer isto? Bem-vindos ao episódio de hoje e bora caberá-te à luz. Mano, se ela entra... Olá, eu sou o João Barradas, tenho 29 anos e estou numa relação. Olá, eu sou o João Barradas. Faz o quê? Olá, eu sou o João Barradas, tenho 29 anos e estou numa relação. Olá. Ah, está numa relação. Eu preciso fazer natação. Mas o que é que isso é relevante para o vídeo? Eu sou a Joana, tenho 29 anos e não estou numa relação. Olá, o meu nome é Roberto, tenho 24 anos e estou numa relação. Olá, sou o Udi, tenho 26 anos e sou solteiro. Olá, o meu nome é Gonçalo. Mano, o Udi parece um gajo extremamente calmo. Tenho 23 anos e estou numa relação. Assistes agora? Sim. Sim. Não. Já não. Cada vez menos. Sim, mas cada vez menos. Tem algum tipo de pornografia favorita? Pornografia com pessoas mais velhas. BDSM. Mais lesbian fingering e coisas assim, porque acho que ajuda mais quando é a questão da masturbação. Faz-me um bocado confusão ver sexo heterossexual. Apesar de ser heterossexual, faz-me confusão ver pornografia heterossexual. Ok. Não sei, porque eu, como na altura... Weird. Não é estranho. Não é estranho. Então, é estranho porque eu não sabia muito bem que pornografia que havia de ver. Podia-me sentir atrair por pornografia gay, mas depois acabava por querer ir ver pornografia porque acho que tinha que me inserir, mas... Ok. Esta cena... Desculpem. É que ter que me inserir, tipo, nestas, 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 nesta situação específica... Tem algo muito pior. Desculpa. Não sabia muito bem como é que tinha que me inserir. Não sério. Tentes que aprendeste alguma coisa que a pornografia te? Sim. Mais ou menos. Já te gritar? Correu bem? Não? Já. Correu bem? Correu. Não tão bem quanto ao porno, não é? Mas correu bem, sim, sim. Foi mais no... Usei... Aprendi mais no sentido de descobrir certos mundos que eu não descobri, que depois pesquisei e que encontrei na vida real. Por assim dizer. Principalmente com o BDSM? BDSM, Casas de Trinca, esse tipo de coisas. Porno é aquela coisa que não se aprende muito. Não há nada de romantismo naquilo. Nada do que acontece na realidade está nos filmes porno. Portanto, acho que não. Talvez mais em termos de posições, porque ainda acho que é uma indústria muito irrealista. E então cria assim muitos estigmas do que é que é suposto fazermos ou dizermos durante o ato ou sentirmos quando aquilo não é bem assim no início. Eu, por acaso, no início, quando comecei a ver, comecei a ver nova e desconstruí também logo isso porque percebi que não era bem assim. Por isso é que também cada vez menos vou vendo até porque o papel da mulher na pornografia ainda está muito, não sei, ainda é muito virado pelo prazer do homem e a exageração da mulher com os gritos e com todo esse cenário que não é bem real. Achas que o porn cria demasiadas expectativas na relação pessoal? Sim, completamente. Até na questão do squirting, da mulher achar que só se vem quando há o ato do squirting quando é uma coisa super rara e não é equivalente ao orgasmo masculino, não tem nada a ver. E então acho que nesse sentido é muito... Isso, por acaso, é uma ganda misconception. Isto até é inteligente, tipo, falar porque isso é uma ganda misconception. Eu, quando era chaval, também achava que isso era assim. Tipo, que aquilo era normal. Tipo, um gajo pensando, porra, isto vai ser estranhíssimo. Já, mas não, puto. Mas é engraçado esta cena. Por acaso, este vídeo até está interessante no sentido em que, pá, já, só vê putos que veem isto e isto é uma cena a clarificar. Para mim não. Entendo que para algumas pessoas, acho que principalmente mais novas e que, por exemplo... Ah, imagina. E é uma realidade. A indústria pornográfica é altamente focada no homem, é verdade. Eu acho que vende muito mais a homens do que a mulheres. Isso é uma realidade. Pá, desculpem. É uma cena muito mais... Vende muito mais a homens, ponto. Percebem? Por isso, sim, é normal ser focada no homem porque é o homem que vende. Portanto, eles têm que fazer aquilo parecer agradável. Porque as mulheres não têm grande interesse. Pelo menos daquilo que eu... Daquilo que eu... Sei lá. Daquilo que eu depreendi. Dos meus 28 anos de existência. Acho que as mulheres não têm grande interesse. Salvo algumas exceções. Que há mulheres que gostam de ver, mas não são assim tantas quanto isso. Não fizeram nada que possa criar, mas sinto que... Ah, sim. Existe o muito que as mulheres não vêem. Mas eu acho que as mulheres não se interessam tanto por isso. Estás a ver? Tipo... Não sei, mano. É uma imagem que eu tenho. E das pessoas com que eu falo e etc. sobre isso. Tipo, acho que é uma cena que... Pá, não sei. Acho que é muito por aí. Acho que de ambas as partes, quando se... Talvez seja... Ou seja, as mulheres talvez não vejam por causa disso. Percebem? Talvez não vejam por causa, precisamente, por ser mais focado no homem. Então, por isso é o que eu estou a dizer. Se calhar é um... Se calhar é tipo um... Um efeito bola de neve. Em relação a quando estás a iniciar a vida sexual. Isso é a primeira coisa, o primeiro contacto que tens é que a pornografia. O guarda-o com uma expectativa muito elevada. E depois chegas lá e não confundes na realidade. Portanto, nada, quase, do que se passa. Portanto, sim. Mesmo involuntariamente crias uma certa expectativa. Achas que a pornografia é mais focada para o homem? Ah, sem dúvida, sim. Seja homem ou hetero, seja homem homossexual. E é outro. Sim, é verdade. Depende. Há várias categorias, mas sinto-se que é ainda muito focada para o homem. E desde sempre que nós vimos, há homens a assinar revistas Playboy e tudo mais. E as mulheres são sempre... Eu comparo muito isso, porque as mulheres são sempre o objeto ali na questão. E acho que... Não sei. Queria muito mais... A questão de as raparigas mais novas verem pornografia tem um peso muito maior do que os rapazes, porque elas sentem que devem sentir-se assim, acho que os rapazes não é tanto. Não sei. Ok. Diria que já foi, mas agora diria que há tanta variedade, há tanta coisa que se pode ver. Sei que muitas amigas minhas, por exemplo, que vêm e nunca sentiram isso, mas também sei que há algum ali, pronto, logo ao início pode haver algum... Uma mulher pode sentir-se um bocado afastada do que vê. Sim. Principalmente pelos títulos, pelos thumbnails, pelo tudo aquilo que aparece é muito, digamos... Aqui está-se tão a ver vídeos no YouTube. Pelos títulos, pelas thumbnails. Pelas tendências. Pelas tendências. Diria que é orientado para testes ou restaurantes e mesmo... Vai lá Sarah. Mas é, mas é um bocado... Isto é verdade, isto é verídico. Não é que eu não me dou pressão, então acho que já não é. Isto é verídico. Acho que os homens são mais incentivados do que as mulheres a assistir. Claro. Sim. Sim. Sem dúvida. Acho que sim. Na escola é normal, mas os putos falam é sobre isso. Eu não sei se vocês, tipo, se isso era uma cena quando vocês eram chavalos que o vosso grupo de amigos encotia, mas man, no meu grupo de amigos isso era uma... Era, tipo, vermos pornos juntos, não é? Mas, tipo... Mas havia boa essa cena. Vão ver? Os putos falarem sobre isso. Quando era a boé da miúdo. Estão a ver? Havia boa essa cena de se falar sobre isso. E tipo, ei, já viste não sei quê, já viste isto e já viste... Tipo, os putos falavam... É, tipo, descobrir. Estão a ver? Então eu acho que há, como miúdo... Como miúdo... É uma cena que eu acho que é normal. Tipo, os grupos de amigos gajos falarem sobre isso. Tipo, no ensino básico e não sei o quê. Pá, depois mais tarde não, né? Mas, pronto, nessa altura... Sentimos mais a vontade com isso do que as mulheres. É mais fácil para... Já, ou seja, estás a ver como és mesmo tipo incentivado a isso. E se calhar uma mulher não fala... Ou ainda tem muito aquilo que não vê... Porque é porno, por assim dizer. Mano, eu digo-vos com uma cena... Posso vos dizer isto? Acho que não vou chocar ninguém. Mas uma ganda porta para essas merdas... Sabem o que é que era? A SIC Radical. A SIC Radical era uma ganda porta... Para começar a ver esse tipo de merdas. Porque nós íamos para lá ver o wrestling... E tipo, nos intervalos do wrestling... Davam aqueles programas todos marados com gajas nuas nas ilhas e o caralho. E o rancho das coelhas e o caralho... Tipo, bué da merdas. Porque programas são bué para adultos. E nós tipo, com 13 anos... A ver o wrestling... E de repente estávamos a ver tipo uma merda bué da porno. Já, pois passar disso para a neta era só tipo um saltinho. Eu ainda me lembro que na minha altura tipo, havia canais tipo... A malta havia canais na televisão. Tipo, Sexy Hot... E... E Playboy e não sei o que. Tipo, era uma cena bué normal. E se existia bué. Agora acho que não. Ainda existem canais desses. Eu nem tenho a certeza. O quê? A sério? Não sei que radical da ventai. O quê? Não me foda-se. Não apanhei nada disso. Canal 18 Classic. Estavam sempre bloqueados. Iá, 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 iá. Mas eu sou daquela altura em que se usavam aquelas maquinetas para descodificar os canais. Sabem? Eu sou dessa altura, man. Grande pirataria, fodida. Nessa altura o gajo via tudo. Era Disney Channel. Era tudo. Iá, 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 iá. Iá, iá, iá. Lembro-me disso. Pá, não vou... Não vou alegar que tive um aparelho desses. Mas pronto. Mas... Mas tenho conhecimento. Tenho conhecimento de quem tivesse esses aparelhos em casa. Ok? Esses aparelhos que descodificavam canais. Pá, e pronto. E era muito bom. Era um bom serviço. Gandas canais, pá. Já prescreveu. Oh, foda-se. Há os anos que isso já foi. Nem fui eu. Mas não é, portanto, está tudo bem. Acho que a gente não tem tanto esse intro mental, entre aspas, e é mais a vontade. Mas isso eu acho que é uma cena que hoje em dia... Eu acho que nunca houve tanto porno amador como hoje, meu. Discordam. Eu acho que não. Acho que nunca houve tanto porno amador como há hoje, meu. Hoje cada vez há mais porno amador, meu. Cada vez há mais pessoas a meterem-se em OnlyFans e em merdas desse género. Acho que é muito mais socialmente aceitável do que era antigamente, meu. Antigamente era uma cena tipo... What the fuck? Eras uma estrela porno e acabava a tua vida. Hoje em dia toda a gente se está a cagar, aparentemente. Hoje em dia saem sex tapes acidentais e o caralho e o pessoal está-se completamente a cagar. O que é bom, sim, é bom. Ou seja, o estigma morreu completamente. O estigma morreu completamente, meu. Sem dúvida. Aquelas produções gigantes. Porque acho que isso é o que torna ou cria demasiadas expectativas não reais. Eu acho que dá bem a rede. Tipo um romantismo. Por exemplo, uma mulher. Não consegue viver porno. Não há porno para mulheres. Eu acho que... Ou então vem porno gay. Não sei. Não há nada que valorize mais o homem do que a mulher. Não sei se... Não sei se concordo com essa tua afirmação, pá. Não ser tão focado no homem, por assim dizer. Isso que... Eu concordo que não deva ser tão focada no homem. Mas pá, mas... Não sei se é só tipo isso, meu. Acho que... Há categorias que ainda... Não sei. Que ainda sexualizam demasiado a mulher. Como a questão de... Uma mulher com vários homens à volta. E outros tipos de categorias. Aquela clássica... Aquele clássico mime. Sabem? Aquele mime tipo daquela gaja. Como é da gaja da fonte. Acho que eu acho que são um bocadinho... Mas eu acho que é tipo... Imaginem. Eu acho que... Tendo em conta que é uma indústria que sempre foi mais focada no homem. Porque é o homem que consome. Eu acho que é perfeitamente normal, meu. Pá, peço desculpa. Eu não vejo que isto seja tipo... Uma cena... Patriarcal ou machista. Porque eu acho que simplesmente quem compra é o homem. É normal ser focado no homem, certo? É focado no consumidor. Quem consome maioritariamente é o homem. Portanto, é normal. Percebem? Claro que eu acho que devia haver mais merdas e categorias e cenas de género focadas na mulher. Claro. Para agradar o nicho do público feminino. Mas men... Foda-se tipo... Eu acho que é normal. Quem é pornografia? E em relação ao ponto assiste sozinho, em casal... Sozinho e em casal. Já assisti enquanto casal. Uma ou duas vezes. Mas é estranho porque... Pode ser interessante porque percebemos que a outra pessoa gosta. Não é? E cada vez tem aquele receiozinho de falar ou de dizer. E nós conseguimos ter a sensação de que a pessoa está a gostar ou não está a gostar no vídeo. E acho estranho. Não me deu muito certo. O casal deve ser estranhíssimo. Nunca me aconteceu. Também estava com expectativas. Mas não foi constrangedor. Mas também não foi nada que nos acrescentasse alguma coisa. Então... Acho que foi mais até uma questão um bocado cringe. Um bocado a gozar com a situação. Porque sabemos que não é assim na vida real. Então é constrangedor. Não é constrangedor, mas é cringe. E... E nota-se claramente que não há confiança nessas... Nessas questões de pornografia. Já assiste traído ou com ciúmes? Ou a tua parceira... Ou parceiro, não sei. Sentiu-se assim? Com ciúmes por assistir a porno? Ah... Sim. Já tive uma relação que ela sentia-se um bocado de ciúmes por eu ver. Mas eu era também que vila até dizer pelo a ver. Porque acho que... Toda a gente já não há mal nenhum. Se uma namorada assiste a porno, eu não sei. Acho que não. E... Mas se ela assistisse, eu acho que sentiasse um bocadinho... Ah... O que é que está a faltar aqui? Será que estou a fazer tudo certo? Ela nunca se sentiu, que eu saiba. E eu também não me sentia e acho que também não me sentiria porque... Porque há aquilo, pronto. Há aquela separação do... É quase como... sei lá. É quase como um som de produto. Não é algo que estamos ali a ver. Não. Acho que até é muito saudável. Acho que... Vejam mais, por favor. Ok. Ela já tinha posto isto. Até quando fazem-se a pergunta se aches que ver pornografia é considerado traição, eu acho que não. Acho que é como... Apesar de não ser um do meio mais fiel para aprender sobre o assunto, acho que é como ver documentários sobre isso. Não é fiel, é... Ou ler sobre o assunto. Vida Digno. O que ela queria dizer. Achas que é saudável numa relação assistirem com a ajuda assistirem saudinhos? Ah... Diria que numa relação é tudo saudável se falarem nisso. Sim. Nem que seja para tempo... Epá! Numa relação é tudo saudável se falarem nisto. Isto é extremamente perigoso, não é? Tipo, imagina. Normalmente passo-te por cima com um carro, mas falar contigo depois está tudo bem. Claro. Estranhíssimo, não é? Tive este conceito. Sim, na questão de experimentar, e como os jogos sexuais, essas coisas todas. Na questão de experimentar posições, sei lá, e ter ideias para sítios novos e assim, mas nunca com aspecto de tentar imitar alguma coisa porque vai sair muito... Pronto, aquilo é... Assassinar alguém. Exato. Saudável. Aquilo não é... Em casal. Conversamos sobre isso ou vamos matar alguém? Não dizia, alguém está a começar a ter relações sexuais para ver isso com o seu parceiro e tentar imitar porque não é natural. Eu acho que não. Já tinha tocado um bocadinho nesse ponto. Eu acho que não porque... É porque o que estamos a ter em casa poderá não ser o suficiente. Então temos que ir buscar para fazer outras fotos. Diria-me. E nunca consideraste que, às vezes, não é isso? Não é insuficiente? É na América do que é sozinho ou é... Pode ser para explorar, sim. Pode ser para explorar, sim, pode ser. Nem para um casal explorar, isso para ti não é algo que... Eu acho que sozinho é estranho. Mas isso acho mais saudável fazê-lo enquanto casal. Ok, mas encontrei este filme e acho que pode ser fixe para nós explorarmos aqui no campo. Acho que é mais para isso. Mano, eu não concordo nada com o que o João está a dizer, mano. Tipo, mas pronto. Enfim. É a perspectiva dele, I guess. Tá bem. Pá, este vídeo da Glória foi interessante até, mano. Vim já aqui tipo com a cena de ir gozar com a Glória. Mas até acho que a Glória para já removeu-se do vídeo, o que foi ótimo. Tipo, pá, é sinal que ouviu aquilo que as pessoas estavam a dizer, que é que é estranhíssimo ela fazer uma cena destas e meter-se no próprio vídeo. Mas por acaso até acho que este vídeo da Glória está fixe, meu. Está interessante até. Acho que sim. Sim, senhor. Vim já preparado para gozar com isto e saí surpreendido. Grande Glória, pá. Sim, senhor.